Seres ou não seres, seres a questão Graça mutante por degravação Seu dialeto sugere um som São movimentos de uma nação Rápido de risco e roupas da galha Ouço a cena para dar mais largada Pelas calçadas, sem ato e pé Casas montadas de estranho projeto Cumeira de mangue, alto de bolo Pelas batizes de baço de esforro Do viado sul Segue em viagem Sem salvo conduto É cada passagem Por essa vida Que disparaço Vida de pano É franque de batiz De Porto Alegre ao Acre A pobreza só muda o sotaque De Porto Alegre ao Acre A pobreza só muda o sotaque De Porto Alegre ao Acre De Porto Alegre ao Acre A pobreza só muda o sotaque De Porto Alegre ao Acre De Porto Alegre ao Acre Por não ser isso A questão da raça montante Por pegadação Seu dialeto sugere um som São movimentos de uma nação Tereza de riqueza E roupa cascada Pois, nasceu de palavras Pela passada Sem ar em pé Casas montadas Estranho projeto Pela de mande Alto de morro Pelas marqueses De baixo de estrovo Suf e adulto Segue em viagem Sem salvo conduto É cada passagem Por essa vida Que dispara Vida de pão É franque de batiz De Porto Alegre ao Acre A pobreza só muda o sotaque De Porto Alegre ao Acre A pobreza só muda o sotaque De Porto Alegre ao Acre A pobreza só muda o sotaque De Porto Alegre ao Acre A pobreza só muda o sotaque Aplausos